Vou ao vivo agora com o Rude Vieira, porque o Rude tem mais informações pra gente. Desta vez de outro ladrão, só que desta vez o ladrão se deu mal, Rude. Populares bateram no ladrão, o ladrão apanhou aí. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham aqui o RGC Notícias. É que chega uma hora que a população também acaba se revoltando, perdendo um pouco a cabeça, a paciência e tomando essas atitudes. Um vídeo registrado esta semana, aqui próximo a Lagoa Maior, perto do centro da cidade, a gente não tem a localização exata agora, até porque isso foi preservado até pelo boletim de ocorrência feito pela polícia militar, que foi quem atendeu a ocorrência logo depois. Mas o fato foi o seguinte, a história toda, todo o contexto pra gente entender foi o seguinte. Nós temos imagens feitas aí por populares, por testemunhas que estavam no local, que viram essa cena, que registraram, e aí essa imagem acabou caindo em alguns grupos de WhatsApp. Mas a história é o seguinte, o rapaz que tá levando uma cama assada de pau aí, tá levando uma baita de uma surra, ele já é um cara conhecido na região ali próximo da Lagoa Maior, ele já é ladrão mesmo, assumido, tanto que, depois ele assumiu que havia cometido um crime sim, e ele mora ali na região, e as pessoas conhecem ele. O fato é que ele estava passando em frente a uma residência, percebeu que dentro da casa, na parte do quintal, tinha uma bicicleta, o portão não estava trancado, ele teria entrado então nessa casa, pego a bicicleta e dado no pé vazado. Não tinha ninguém na casa, então ele sentiu a vontade pra fazer isso. Só que, algumas testemunhas presenciaram esse furto acontecendo, e acionaram depois o proprietário da bicicleta. Só que todo mundo já conhece o rapaz, já é um conhecido ali da galera, o pessoal foi atrás, conseguiram então localizá-lo, e aí o resto a gente já sabe, né? As imagens falam por si. Fizeram então a imobilização dele, deram uma baita de uma surra, logo na sequência a polícia militar foi acionada também, esteve no local pra atender a ocorrência, inclusive até o corpo de bombeiros. Os socorristas do corpo de bombeiros estiveram no local justamente pra fazer esse atendimento médico, porque ele estava um pouco machucado depois disso. Diante do proprietário da bicicleta e do ladrão, o rapaz acabou confessando mesmo que tinha furtado a bicicleta, levou os policiais até onde ela estaria, mas ela acabou não sendo encontrada pela polícia e nem pelo proprietário da bike. O fato depois então foi feito o boletim de ocorrência e esse rapaz acabou ficando detido. Mas antes de ir parar atrás das grades, tomou uma baita de uma lição, né? Se aprendeu ou não, aí já é outra história, porque muitas vezes esses bandos de sem-vergonha não tem vergonha na cara, né?